As aulas acontecem todos os sábados na quadra de esportes do Céu das Artes e desde que o projeto começou é assim, turma cheia, mais de 40 alunos a partir dos 5 anos de idade. Acontece todos os sábados das 14 às 16 horas e a faixa etária para as crianças que tem interesse que não fazem parte do projeto e gostariam de participar é a partir dos 5 aninhos e aí não tem idade limite. Os participantes se divertem, adoram o que fazem. Primeira aula, quem que te trouxe a fazer essa aula? Minha irmã. Mãe, e tá difícil de se equilibrar aí ou não? Tá. Já faz tempo que você pratica o patins aqui? É minha segunda vez. E o que você tá achando da aula? Achando legal. Por que que essa aula é legal? Porque eu tô aprendendo a andar de patins. E era uma vontade sua? Você pediu pra participar? Sim, eu ganhei esse patins de presente de Natal, ele vinha com 3 rodinhas, daí eu botei tudo reto. Por que que é bom te fazer a aula de patins? É bom por causa que a gente aprende a patinar e daí a gente não pode patinar em casa também. É divertido? É. Você já está dando bem de patins ou não? Eu tô fazendo agora patins, eu tô tentando. Os pais acompanham a aula. A professora Juliana Antonioli colocou as filhas no projeto. Ela também já pratica patins e passou a auxiliar nas aulas. É uma coisa que é pra eles, né? A gente tem que incentivar os nossos filhos a fazer vários projetos, né? É uma coisa boa que vai ajudar eles pra frente. Onde eles vão ter uma memória boa, uma boa lembrança pra passar pros filhos deles. E recomendo a mais crianças a vir aqui fazer projeto com nós, né? Todos conseguem aprender, garante a instrutora. Basta seguir as técnicas. Pra iniciar é um pouquinho complicado, né? Porque a pessoa tem medo de cair, de deixar a rodinha deslizar. Então, o primeiro passo, o ideal é ensinar ela a caminhar, como ela caminhar e não deixar a rodinha rolar, né? Então, mas aí vai seguindo passo a passo. Tem toda uma técnica pra ser repassada pra eles, né? E aí eles, quando vê, eles estão andando aí já. Artigos de segurança são importantes. Nós temos aqui as joelheiras, cotoveleiras e os capacetes, né? Mas nós batemos bastante em cima da tecla de passar a orientação correta pra eles. Patinar traz vários benefícios. Principalmente pra esta geração, é deixar tablets, celulares e videogames de lado, né? Ter essa integração com outras crianças, né? E a questão da saúde, enfim, tem vários benefícios, né? Que elas acabam desenvolvendo. Qualquer que seja a modalidade de esporte, né? Já vai ter um benefício bem bacana pra essas crianças. Traz fortalecimento pro corpo, equilíbrio. Sim, exatamente. A questão do joelho, principalmente, né? Joelho e toda a parte da coordenação é bem bacana. O projeto de patins do Céu das Artes é gratuito. Algumas crianças vêm pra aula com o seu próprio patins. Quem não tem, pode participar também. A equipe da unidade fornece um. Se você tem em casa um patins danificado, vai descartar. Pode doar para o Céu das Artes. A equipe repara e coloca à disposição dos alunos. O propósito aqui é envolver as crianças em uma prática esportiva. A intenção dele é que as crianças estejam cada vez mais conectadas com qualquer que seja a modalidade do esporte. As crianças do projeto participaram da abertura do Natal de Pato Branco. Então, nós viemos aqui e fizemos os treinos com eles, né? Tanto dos pequenininhos como os maiorzinhos. E foi algo bem bacana. E foi algo bem bacana.